Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Toda essa comida de coelho só pode significar uma coisa A Lori tá em outra onda de comida saudável Ah, por isso que a pele dela brilha como um pôr-do-sol caribenho Você tá imaginando ela na praia de novo? Ah, não Oh, manteiga de amendoim, agora sim! Ah, Lincoln, tenha um pouco de classe Já falamos de esporte, e agora o clima Canibuloso com a chance de... Você é nojento Ai, a minha vida toda é assim Do que você tá falando, Lincoln? Você se deu muito bem Um cara cercado por dez irmãs incríveis Ai, Clyde, doce e inocente Clyde Ai, finalmente Ai, esqueci a esponja Caramba Mãe, vai encontrar o Ronnie Anne Você vai encontrar ela assim Seu cabelo tá limpo A sua cueca tá limpa Certo, gente, tô aceitando ideias de como vamos passar o dia Eu, 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 vamos pra terra do leite Tá bom, e que tal se a gente for pros jogos de rango do Gus? E que tal? Eu sei de um lugar que todo mundo vai gostar Shopping de Royal Woods Ai, caibra no dedo Oh, que tal seu bambam? Deixa a Lily beijar o seu machucadinho Cassie, é pra já! Afastar! É, entendo o problema Tô falando, Clyde Às vezes eu queria ter dez irmãos E eu queria que você não comesse a manteiga de amendoim com o seu dedo de tirameleca Entendeu agora? Hum